O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação para que o PROCON de Biguassu regularize em até 60 dias a estrutura, por conta da falta de regulamentação de equipamentos e pessoal. Vamos entender um pouco melhor, a Karina está sabendo mais desse assunto, vai trazer os detalhes. Oi, Kar. Oi, Polito. Então, dentro desses 60 dias, o Ministério Público, então, quer que o PROCON de Biguassu faça a reestruturação física e também a administrativa do PROCON municipal, inclusive com a regulamentação legal da estrutura e dos serviços oferecidos à comunidade. Segundo o promotor de justiça, Marco Antônio Schultz Medeiros, o Ministério Público de Santa Catarina já havia feito uma recomendação, já havia feito uma solicitação ao órgão para cumprir aí uma série de medidas para estruturar o PROCON, mas isso não foi feito. Agora, então, a segunda promotoria de justiça de Biguassu requer que seja determinada aplicação de multa não inferior a R$ 100 mil para o prefeito ou para o Poder Público Municipal. E enumera aí uma série de mudanças que o PROCON precisa fazer para se adequar. Entre elas está promover os cargos com a devida capacitação técnica e um número suficiente para desempenhar as atividades, passar a exercer efetivamente o seu poder de polícia com a realização de fiscalizações, autuações e sanções aos infratores dos direitos dos consumidores, adquirir um computador portátil para exercer as atividades de forma externa, adquirir uniformes para as equipes do PROCON, adquirir um veículo próprio e também efetuar a criação de um fundo municipal de defesa do consumidor conforme regulamentação legal. O PROCON de Biguassu se manifestou aí por meio de nota, uma nota feita pelo Matheus Bizato, ele que é o atual diretor do PROCON, é uma nota bastante extensa, mas eu vou compartilhar com vocês aí parte dessa nota. Ele disse o seguinte, que é importante ressaltar que parte das recomendações feitas pelo Ministério Público de Santa Catarina já foram atendidas, incluindo a aquisição de novos mobiliários, adequações da estrutura física, compra de novos equipamentos de informática, entre outras medidas. No que diz respeito à lei de estruturação do PROCON municipal, eles estão enfrentando desafios burocráticos contábeis que dificultaram o cumprimento de todas as recomendações dentro do prazo estipulado, mas que não estão medindo esforços aí para alinhar a resolução dessa questão e apresentar uma nova regulamentação ao Poder Legislativo. Ele, por isso, está solicitando ao Ministério Público uma prorrogação de 60 dias para finalizar todas as adequações necessárias e assim como a suspensão de eventuais medidas judiciais enquanto eles estão realizando aí os últimos ajustes. Tem essa cobrança, então, polito por parte do Ministério Público de Santa Catarina e o PROCON, então, pedindo aí mais um prazo para tentar se adequar a todas essas solicitações. A gente segue acompanhando essa situação com certeza. E aí